Amém! Eu quero convidar você para refletirmos um pouquinho na Palavra de Deus e, como eu disse no início, nós temos enviado aos membros e congregados da nossa igreja um devocional diário. E, neste período, nós temos refletido sobre a atuação de Deus na pandemia. Temos tentado fazer com que os irmãos enxerguem, vejam como Deus tem atuado nesse período de isolamento, nesse período, às vezes, de medo, de pânico, período em que a gente está lidando com o inimigo invisível, né? Todos nós de máscara, todos nós usando álcool a todo momento, porque o inimigo é invisível, não sabemos quando ele pode nos alcançar, em onde ele está, e as consequências dele quando alcançar a vida de cada um de nós. Então, é um momento de tensão, é um momento de preocupação, é um momento de medo, e, para alguns, um momento realmente de pânico. Então, nós, como igreja, temos feito com que os irmãos procurem a Palavra de Deus e, dentro da Palavra, encontrem refrigério e, ao mesmo tempo, que enxerguem a sua volta, enxerguem no seu dia a dia, no seu da sua família ou na vida pessoal, como Deus tem atuado, como Deus tem trabalhado. Às vezes, eu penso que Deus tem nos mandado de volta para casa, porque muitos de nós estávamos tão fora de casa, estávamos tão distantes de casa. A maioria de nós, a casa era apenas um lugar de você dormir, e, às vezes, nem isso, porque a gente estava tão envolvido no trabalho, correndo, nós estávamos tão atarefados que Deus precisou dizer para nós, mas volta para casa, olha os teus, olha a tua base, olha a tua sustentação. Então, é preciso que a gente enxergue também, no meio de toda essa situação, a ação de Deus, o mover de Deus, o cuidado de Deus. É preciso que a gente entenda que Deus tem a condução de toda essa história. É preciso que a gente entenda que Deus está conduzindo esse mundo, esse globo, Deus está conduzindo a minha vida, a sua vida. E nas situações que eu vi a passar, nas situações que você estiver passando, Deus está presente. Às vezes, nós não enxergamos, às vezes, nós não estamos atentos, mas Deus está presente. Então, a cada dia, desde o dia primeiro desse mês, hoje, portanto, terceiro dia, a gente tem enviado às nossas famílias um vídeo e um devocional, escrito por irmãos da igreja ou missionários da igreja, e refletindo sobre isso, a atuação de Deus na pandemia. O devocional de hoje foi escrito pela nossa missionária Carla Raquel. A Carla Raquel é uma menina da igreja, uma jovem da nossa igreja, que é técnica em enfermagem. A Carla Raquel está há dois anos, dois anos, lá no Amazonas, no Rio Negro, numa comunidade ribeirinha, muito pequena, chamada Comunidade São João do Tupé. A Carla Raquel pediu afastamento, licença, sem remuneração, de dois concursos que ela tinha aqui em Teresina, e ela foi, então, para trabalhar e ajudar aquela comunidade lá no Rio Negro, no Amazonas. Ela vai fazer dois anos agora, no dia 15. Dia 15, ela completa a sua missão lá e retorna. E a Carla escreveu o devocional de hoje que eu queria compartilhar com você. Ela deu o título Senhor é a minha esperança. E o texto bíblico, se você tiver com a Bíblia aí, pode abrir ou pode acessar. O texto bíblico é Romanos, capítulo 12, versículos 10 a 13. E a palavra de Deus diz assim, Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Pense bem nesse texto bíblico, no contexto que nós estamos vivendo. Qual é a palavra de Deus para nós na noite de hoje? Qual é a palavra de Deus para mim e qual é a palavra de Deus para você, aí no seu lar? Qual é a palavra de Deus para você, provavelmente, que está lidando com pessoas na família, amigos, que foram apanhados pela Covid-19? Por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga que ela e o esposo estão lá no sul do país, mas me mandaram uma mensagem porque o irmão do esposo está aqui e foi alcançado pela Covid e está numa situação delicada de saúde. Essa situação envolve todos nós, porque às vezes o que a gente achava que estava tão longe, estava lá na China, de repente está dentro da minha casa, de repente está na minha vizinhança, está no meu prédio, de repente está em mim mesmo. Como é que nós podemos lidar com tudo isso sem entrar em pânico, sem morrer antes da hora, né? Porque às vezes não morre da Covid, às vezes morre de infarto, porque o pânico, o medo, enfim, tudo passa além dos limites. Aí a Carlinha, que está lá na comunidade do Tupé, com cerca de 150 habitantes daquela comunidade, e eu pedi que ela escrevesse essa mensagem para nós. Carla, como é que você está aí? O que você pode dizer para a gente nessa hora aqui? Nós estamos numa cidade de 800 mil habitantes. Ela está lá numa comunidade muito pequena e que é uma ilha, portanto, no meio das águas, no meio das águas. E ela começou a contar tudo o que ela estava passando lá e como estava, no meio de toda essa situação, ainda ajudando a população lá. Lá não tem posto de saúde, lá não tem hospital, lá não tem absolutamente nada para que eles possam recorrer. Qualquer coisa é pegar uma lancha e tentar chegar a Manaus. E ela, então, mandou essa devocional com base nesse capítulo 12, versículos 10 a 13 de Romanos. Preste bem atenção nisso. O texto diz assim, Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Temos tanta necessidade hoje de nos dedicarmos ao outro. Embora nesse isolamento a gente queira distância, porque antes a gente queria proximidade, agora a gente quer distância, porque eu tenho medo que o outro me contamine ou que eu contamine o outro. Mas nós precisamos, mesmo assim, dedicar-nos aos outros com amor fraternal. Nós precisamos achar meios de apoiar os outros. Nós precisamos achar meios de ajudar os outros. Hoje eu estava no nosso templo, nós temos ficado lá de oito a meio-dia, fechados, lógico, sem atendimento ao público, mas ficamos para receber donativos, enfim, às vezes para atender alguém. Hoje eu fui atender uma pessoa que pediu, pastor, eu preciso, eu preciso de uma palavra do Senhor, eu preciso de uma palavra de Deus e eu fui, com todos os aparatos necessários, fui lá atender aquela pessoa. E hoje recebemos lá várias cestas básicas de pessoas, alguns nem são da nossa igreja, mas querendo ajudar os mais carentes, levando algo. Recebi várias mensagens de pessoas dizendo, pastor, eu não fui hoje, mas eu vou amanhã, eu vou deixar amanhã. Isso me alegra porque eu vejo alguém que está enxergando o outro, alguém que está vendo o outro. E é isso mesmo que diz o texto bíblico, dediquem-se uns aos outros em amor fraternal. E mais, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Como é difícil isso nos nossos dias? Como é difícil a gente pensar que eu vou dar mais honra ao outro do que a mim mesmo? Porque geralmente nós queremos estar no centro. A nossa vida é uma vida egocêntrica, a nossa vida é uma vida voltada para nós mesmos. Quando alguém quer casar, qual é a primeira palavra, a primeira expressão? Eu quero encontrar alguém que me faça feliz. Então nós nos colocamos no centro e queremos que tudo volte-se para nós. Nós somos tão egocêntricos que a maioria das fotos que você encontra na internet hoje, elas são as chamadas selfies. O que é isso? Você vai tirar foto de alguém, mas você vai estar na frente. Você vai estar aqui em destaque. É assim que nós somos. É difícil dar preferência ao outro. Às vezes, até numa rua preferencial, você encontra dois carros batidos. Por quê? Porque alguém não quis dar a preferência que era do outro. Ele achou que poderia ultrapassar. Então ele invade a preferência do outro. Quantas vezes eu tenho chegado em filas e as pessoas passam na frente, inclusive daqueles que, como eu, já tem a barba branca. Já passamos dos 60. Por quê? Porque as pessoas não querem dar preferência ao outro. Elas querem ter preferência. A recomendação bíblica é muito difícil, mas é isso que a palavra nos manda fazer. dar honra aos outros mais do que a si próprio. Pensa nisso sobre você. Aí você vai dizer assim, pastor, não dá. Então, põe isso dentro da sua casa. Já que você acha que com aquele distante não dá, põe dentro da sua casa. Até que ponto você, dentro da sua casa, está dando mais honra ao outro do que a você mesmo? Você que é marido, até que ponto você está dando mais honra à sua esposa do que a si mesmo? Você que é esposa, até que ponto você está dando mais honra ao seu esposo do que a si mesmo? Ou dando mais honra a você que é pai, mãe, a seu filho do que a si mesmo? Quando é que você está olhando mais para o outro do que para você mesmo? Quando é que você está saindo do espelho para botar o outro no espelho, para deixar o outro se enxergar? Dê honra ao outro. Mais do que a você mesmo. E aí o texto vai dizer assim, Sejam fervorosos no Espírito servindo ao Senhor. Como é que eu dou mais honra ao outro do que a mim? Depende de quem está no centro da sua vida. Quando você é o centro, então você já sabe quem vai estar na honra. Mas quando Deus é o centro da vida, aí a gente avalia diferente. A gente olha Deus como centro e a gente busca fazer o que Deus quer e não o que a gente quer. O que agrada a Deus e não o que nos agrada. E o texto recomenda exatamente isso. Sejam fervorosos no Espírito servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. 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 Seja paciente. Seja paciente. Eu tenho ouvido tantas vezes, pastor, não dá mais, eu não aguento mais, a casa está terrível, não dá mais. Seja paciente. Vai passar. Vai passar. Mais cedo ou mais tarde, vai passar. Hoje ou amanhã, vai passar. É a coisa que eu muito escuto aqui da minha esposa, da Jesus. Quando alguém diz assim, a gente não sabe quando isso vai passar. Ela diz, vai passar. Eu sei que vai passar. Eu sei que vai passar. Então, seja paciente. Vai passar. Vai passar. Seja paciente e persevere na oração. Não dá, ore. Precisa, ore. Está feliz, ore. Quer mais, ore. Quer menos, ore. 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 Orai sem cessar. Em tudo, seja conhecido de Deus. Pela oração. As suas necessidades. Ore. Bote alguém no altar do Senhor. Bote suas necessidades no altar do Senhor. Bote a sua alegria no altar do Senhor. Ore. Compartilhe, diz o verso 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Esse é o maior princípio do cristianismo, o cuidado dos outros. O cristianismo não é a igreja ou a religião daqueles que dão do que sobra. O cristianismo é daqueles que olham para o que têm e dividem o que têm com aquele que tem menos ou não tem. O cristianismo não é das sobras. O cristianismo é da divisão. Divisão do que eu tenho. Porque quando eu divido, multiplica. É incrível que a matemática de Deus no cuidado do outro é diferente da matemática do homem. Porque o Senhor Jesus diz assim, Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, deitarão no vosso regaço. Quanto mais eu dou, mais Deus abençoa. Quanto mais eu divido, mais Deus multiplica. É assim que funciona. Essa é a palavra de Deus. A Carla Raquel vai dizer aqui nessa devocional, quando ela escreveu, falando sobre a realidade dela, ali em Manaus, entre os ribeirinhos, ela diz assim, Foi assim quando chegamos ao terceiro módulo do Programa de Formação Missionária PFM e fomos informados sobre o agravo da pandemia por Covid-19. Como os portos tinham sido fechados e muitos missionários não puderam voltar para suas comunidades e foram remanejados para comunidades mais próximas de Manaus. Diante dessa árdua realidade, fomos orientados a fechar o templo, suspender as visitas para estudos bíblicos. O pequeno grupo multiplicador, a tarde alegre com as crianças, além de não receber visitas e permanecer em casa até a segunda ordem. Em confronto com esse programa, nos veio o seguinte questionamento. E agora? Como será? E o nosso planejamento para terminar em dois anos, que está chegando, é agora em junho, o que fazer quando a maioria dos irmãos não tem acesso à internet, nem mesmo tem celular? Aí ela diz, a princípio, foi muito complicado conseguir nos adaptar a tamanhos mudanças, no entanto, seguimos esperançosas, na fé e como família cristã. Orientamos os irmãos para que estivessem cultuando a Deus com suas famílias, lendo a Bíblia e buscando o direcionamento dele para este tempo e nos colocamos à disposição para ajudá-los no que precisassem. Assim, temos visto o cuidado, amor e misericórdia do Senhor sobre nossas vidas e sobre a nossa comunidade. Deus tem falado ao meu coração através do que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, texto que nós lemos, de versículos 10 a 13. Ela diz assim, Vejam as lições preciosas desse texto. Amem uns aos outros. E esse amor, diz ela, está relacionado ao cuidado. Sirvam ao Senhor com entusiasmo. Servi ao Senhor com alegria. Alegrem-se na esperança. Alegria em saber que um dia estaremos com Cristo no céu e o sofrimento pelos quais passamos não mais teremos que enfrentá-los. Sejam pacientes nas tribulações, ela diz, e a capacidade de passar por um momento difícil sem reclamar, sem desistir, sem desanimar. Perseverem na oração. Continuem se esforçando para alcançar. Orem sem cessar até que Deus responda. Meu irmão, que bênção. Que bênção a gente ler isso. De uma jovem. De uma jovem. Que poderia estar fazendo qualquer outra coisa em qualquer lugar do mundo. Que abriu mão de todas as possibilidades para ir cuidar de gente que ela não conhece. Numa região completamente diferente da nossa. No meio das águas. Numa ilha com a comunidade extremamente carente e pequena. Que bom ler isso de uma pessoa assim. De dizer, olha... Larguei tudo. Estou aqui para fazer a obra de Deus. Para cuidar de gente que não conheço. Mas no meio de toda essa situação. Ainda não desistimos. Não iremos desistir. Por quê? Porque as vidas são mais preciosas do que as coisas. Porque as vidas são eternas. As coisas são passageiras. Então, meu irmão... A minha palavra para você nesse dia é assim... Confie. Não desanime. Não desista. Como a gente diz na linguagem bem piauíês. Não entregue os pontos. Vai passar. Vai passar. Deus está cuidando. Vai passar. Mas pensa que você está dentro de casa porque Deus fez você voltar para casa. Olhe os seus. A sua casa é a sua base. A sua casa é o seu ninho. A sua casa é a sua sustentação. Não esqueça isso. Até a próxima. Tchau.